Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque, serelepe. E também, claro, tem entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral pra esse careca que vos fala. O André Silva, né, que ele é sensacional, ele deu uma entrevista, um podcast, foi até ontem, falando do Glorioso Connection, que é especializado em Botafogo. Ele disse que foi assim, surreal, o Botafogo tinha acabado de fechar o Name Rights com a caixa, que é cobrir todo o ano de pagamento, e à noite fecham o Newton Santos. É loucura, né? É loucura total. E você vai pro Palmeiras depois. Você pega o Palmeiras no começo dessa mudança que leva a equipe hoje a ser a mais forte do futebol brasileiro, bicampeã da América, virtual, campeão brasileiro. Como foi chegar no Palmeiras naquele momento, nas mãos do Oswaldo, pediu a sua contratação ali, e ver o que o Palmeiras virou hoje. Como que você enxerga isso? Ah, cara, justamente estava nessa transição de clube. O Palmeiras tinha passado momentos complicados nos anos anteriores. Era o Paulo Nobre já o presidente? O Paulo Nobre é o presidente. O cara sensacional também. Foram os presidentes que eu mais me identifiquei. O cara que veste a camisa, o cara que faz de tudo pelo clube. O cara vibra. O cara muito 10, muito 10. E justamente fazendo toda a reestruturação do clube, né? Então, pô, muita contratação. Então, assim, vem na quantidade. E às vezes, acho que a minha própria contratação ao Palmeiras, ela é errada no fato do seguinte, o Oswaldo me pede e logo no seguinte o Oswaldo manda ele embora. Então, assim, aí vem um outro treinador que já conhece. Cada treinador tem o seu jeito de jogar. Ah, isso também acaba atrapalhando um pouco, né? Então, assim, mas é um clube que eu sabia que as coisas iam acontecer. E aí, na minha opinião, ultimamente levou um cara que é sensacional, que é o Anderson Barros. Muita gente não gosta, pra mim. É isso que eu quero entender. Todos os jogadores amam o Anderson Barros. A gente vê muita restrição em relação. No Botafogo tinha, mesmo ele ganhando dois títulos da América, a gente vê nas redes sociais o torcedor palmeirense criticando o Anderson Barros. O que que acontece, assim? Ele tem um defeito muito grande. Ele é um cara que não gosta de aparecer nos momentos bons e no momento ruim ele põe a cara. Então, as pessoas só vê ele no momento ruim, né? Vocês falam isso com ele, os jogadores? Já falam isso com ele. Ele não gosta. Não adianta. Entendeu? Ele é low profile total. Só que é o seguinte, é um cara que o que ele fala contigo ele cumpre, né? E isso pro jogador... Botafogo ficou um tempo sem grande e tudo, cara. E ele conduzia aquilo lá de uma forma... Tanto que quando ele sai... Foi em 12, ele sai de 12 pra 13. O próprio Sidoff, que era... Pô, e o Sidoff não caiu. Porque o Sidoff adorava ele, cara. Entendeu? O Sidoff adorava o Anderson. E uma vez eu encontrei com o presidente lá no Florida Cup, lá nos Estados Unidos, né? O Maurício, que era o presidente, depois do Paulo. E ele me perguntou. E eu falei, cara, se eles fizeram a melhor contratação, foi o Anderson Barros. Ele não tinha sido campeão do Libertadores. E eu falei, cara, é um cara que sem dinheiro, ele conseguia montar um time e fazer e ter o vestiário. Pô, imagina com um clube que tem a grana, que tá organizado, que tem tudo pra se tornar a maior potência do Brasil. Então, assim, eu não sabia que as coisas iam acontecer. E o próprio Abel Ferreira, né? Que é um técnico... Ele parece... A imprensa paulista diz, né? Que ele meio que colocou a sua permanência atrelada à permanência do Anderson Barros. Porque existia agora, com a entrada da Leila, a chance dele... É, já estão aí comentando dele sair já. Já tinha, já. Mas o Anderson... O Abel fala a mesma coisa que você. Melhor dirigente que eu já trabalhei, melhor profissional que eu já trabalhei. É que eu falo, não é só eu. É o que você falou. Então, cara, todo mundo, a grande maioria vai falar isso dele. Então, assim, e por que o pessoal mete o pau no cara? E eu falo, cara, o cara a vida inteira trabalhou em clube que não teve condição financeira de montar. E, cara, quando ele tem agora no Palmeiras, acabou. O cara ganha já duas Libertadores. Vai ganhar com o Brasileiro. Provavelmente vai ganhar com o Brasileiro. É o que? É sorte? Sorte não é, né? Então...